Eu quis você e me perdi Você não viu e eu não senti Não acredito, nem vou jurar Você sorriu, ficou e quis me provocar Quis dar uma volta em todo o mundo Mas não é bem assim que as coisas são Seu interesse é só traição Volta pro esgoto, baby, vê se alguém lhe quer O que ficou é esse modelito da estação passada Distorção e droga demais Todos já sabem o que você faz Teu perfume barato, teus truques planais Você acabou pitando pra trás Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais O indecência Tua indecência Tua indecência Não serve mais Tão mercadente E tanto vai Quais são as regras do que ficou O teu sinismo, essa sedução Volta pro esgoto, baby, vê se alguém lhe quer O que ficou a esse modelito da estação passada? Dissorção e drogas demais Todos já sabem o que você faz Teu tempo me barato, teus truques planais Você acabou ficando pra trás Porque mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Iniciando os trabalhos do aniversário... Você é trinta e cinco anos, Danielão Isso é uma homenagem a todos nós Meus amigos e amigos Você tá registrado pra sempre As flores do mal, você do bem